Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática, de conceitos básicos de informática para concursos de 2021. E nessa aula nós vamos continuar falando aí de assuntos importantes da informática para concursos, mas sempre lembrando pessoal, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e acompanha o assunto da aula de hoje, onde nós vamos falar sobre dois termos em relação à segurança da informação, o termo IDS e o termo IPS. Eu já vou discutir o que é cada um desses dois, mas inicialmente já posso dizer para vocês, o IDS é como se fosse um alarme da rede. Imagina que você tem um alarme na sua casa, aí quando algum ladrão tenta invadir, assaltante tenta invadir a sua casa, dispara, o invasor tenta invadir a sua casa, dispara aquele alarme. Esse é o IDS, só que em relação a uma rede de computador. O IDS então é um alarme da rede. Já o IPS é como se você tivesse contratado uma empresa de segurança, porque o IPS além de ser um alarme, então além de ser um IDS, porque ele também dispara um alarme, ele também pode tomar uma atitude contra aquela invasão, para fazer aquela invasão parar, para cessar aquela invasão, para impedir que aquela invasão continue acontecendo. Então o IDS é apenas um alarme da rede, que vai alertar quando tem uma invasão. Já o IPS é mais do que isso, além de ser um alarme da rede, ele ainda é ativo, no sentido de que ele pode impedir o prosseguimento dessa invasão. Mas vamos discutir cada um deles, bem passo a passo, agora fazendo as leituras. O termo IDS então vem de Intrusion Detection System. É um sistema de detecção de intrusão. É a historinha do alarme que eu contei para vocês. Ele monitora uma rede ou um determinado sistema, quanto a algum tipo de atividade mal intencionada, uma atividade maliciosa ou alguma violação nas políticas de segurança daquele sistema ou da rede. É o nosso IDS. E aí qualquer atividade ou alguma violação maliciosa que é detectada por ele, pelo IDS, é normalmente relatada a um administrador daquela rede. É como se então o IDS disparasse um alarme para avisar o administrador da rede que naquele momento está ocorrendo uma determinada invasão. Bem, nós temos variações em tipos de IDS. Existe o HIDS, que é o Host Intrusion Detection System. Para vocês entenderem melhor, ele é um sistema de detecção de intrusão para host, para sistemas individuais. Então é detecção de intrusão no host, naquele computador específico. São aqueles que rodam diretamente no sistema de computação que está sendo monitorado. Já o NIDS tem esse N de Network. É o Network Intrusion Detection System. É a detecção de intrusão para a rede. Então esses operam na rede. São aqueles que oferecem alguma segurança dentro da rede. Funcionam como um alarme para toda a rede. Quando é o HIDS, é alarme para aquele sistema específico, para aquele computador, por exemplo, que está sendo monitorado. Agora, o NIDS é um alarme para toda a rede, que vai disparar emitindo um alerta para o administrador da rede, que naquele momento está ocorrendo algum tipo de invasão. Bem, como eu disse, tem o outro lado dessa história, que é o IPS, o Intrusion Prevention System. Esse é um sistema de prevenção de intrusão. O IPS não deixa de ser um IDS, porque ele também dispara um alarme. Só que esse é proativo, é ativo. Além de disparar o alarme, ele pode tomar atitudes imediatas para impedir o prosseguimento daquela invasão. Então, considerados extensões e sistemas de detecção de intrusão, o IPS é uma extensão do IDS, né? Pois ambos monitoram o tráfico de rede ou as atividades do sistema em busca de atividades mal intencionadas. Nisso, o IPS é similar ao IDS, né? Mas as principais diferenças são que, ao contrário do IDS, os sistemas IPS, que são de prevenção de intrusão, eles são colocados em linha e são capazes de impedir ativamente ou até bloquear algum tipo de intrusão ou algum tipo de invasão que foi detectada no sistema. Percebeu a diferença? O IPS, então, é ativo. Ele fica em linha, ele impede ativamente e consegue bloquear determinados tipos de intrusão. Vamos resolver questões de prova sobre esse assunto, pessoal? Acompanha comigo a leitura, então, dessa questão que diz as ferramentas de IDS, sistemas de detecção de intrusão, atuam de forma mais proativa que as ferramentas de IPS, sistemas de prevenção de intrusão. E aí, pessoal, certo ou errado essa análise? O que vocês me dizem? Errado, né? Porque, na verdade, é o contrário. É o IPS que é mais proativo que o IDS. O IDS é só um alarme da rede. O IPS, além de ser um alarme da rede, ele é proativo, ele é colocado em linha, ele pode bloquear e impedir aquela invasão. Os caras inverteram aqui, por isso que ficou errado essa questão. Vamos lá para a resolução de mais uma questão sobre esse assunto. Acompanha comigo. Em relação à segurança de sistemas, indique qual o mecanismo utilizado para melhorar a segurança de uma rede de computadores. Rootkit, Botnet, IDS, NAT e IPConfig. Pelo que vimos aqui, né, pessoal, para melhorar a segurança de uma rede, é o IDS, é o sistema de detecção de intrusão. Funciona como um alarme da rede. Não é rootkit. Rootkit é um conjunto de programas que permite manter a presença do invasor no computador comprometido. Rootkit é o contrário do IDS. O rootkit quer fazer com que o invasor continue. É um conjunto de programas que o invasor instala para permanecer no sistema, para continuar com a sua invasão. Botnet. Botnet também não era a resposta porque botnet são redes de bots. Bots são robozinhos que ficam instalados em computadores zumbis que são usados para fazer ataques a sistemas. A letra D, NAT. NAT é apenas um protocolo de tradução de endereços de rede que converte endereços de rede interna para um endereço de IP que está sendo usado numa rede externa. IPConfig é apenas um comando específico dos sistemas vinculados à rede para verificar configurações de endereçamento. Então, a resposta certa aqui, mecanismo para melhorar a segurança de uma rede, é o IDS, o Sistema de Detecção de Intrusão, da letra C, de Canadá. Vamos lá para mais questão, pessoal. Acompanha comigo. A finalidade do IDS, Intrusion Detection System, é, letra A, conferir a segurança de comunicação para servidores na internet. Letra B, descobrir quando uma rede está tendo acessos não autorizados. Letra C, fornecer privacidade ao usuário por meio de um método padrão. Letra D, aplicar uma política de segurança em um determinado ponto da rede. E a letra E, uma ferramenta para simulação de falhas e segurança de um sistema, colhendo as informações sobre invasores. Pessoal, para a IDS, qual dessas é mais adequada? Sem dúvida nenhuma, a nossa letra B, que diz, descobrir quando uma rede está tendo acessos não autorizados. A função do IDS é alarme, é alarme, é descobrir numa rede quando tem um acesso não autorizado e disparar esse alarme, avisando, então, o administrador. Por isso, a resposta aqui, a letra B de Brasil. Vamos lá para mais questões sobre esse assunto. Acompanha comigo a leitura. Um sistema de detecção de intrusos, IDS ou de intrusão, relatou a ocorrência de um ataque que, posteriormente, foi considerado inexistente. A ocorrência desse alerta configura um, letra A, ataque de negação de serviço, letra B, ataque mal sucedido, letra C, um falso negativo, letra D, ruído, letra E, um falso positivo. Olha só que interessante, o sistema de detecção de intrusão, ele disse que tinha um ataque, tinha um ataque positivo para ataque, positivo para ataque, mas, na verdade, não era um ataque, foi descoberto que não era um ataque. Isso é o quê, pessoal? Se ele deu positivo para ataque e não era, de fato, um ataque, quer dizer que ele gerou um falso positivo, que é quando ele alerta que tem um ataque quando, na verdade, não existia. Pessoal, pode acontecer isso? Pode, pode. O IDS pode gerar um falso positivo, dizer que aquilo era um ataque quando, na verdade, não era um ataque. Acontece. Letra E, de Equador, a resposta correta para essa questão. Beleza, pessoal? Mais um assunto interessante. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal. E desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, grande abraço, até a próxima aula e bons estudos. e bons estudos.